Luizão, você acredita que a bolsa está de mal? Luizão, Luizão, o jeito que ele fala é engraçado. Injustamente com a maioria dos ativos que são, de alguma forma, ligados a varejo, como o Magazine Luiza, a Lojas Renner, o Grid, InfraCommerce, Pets, entre várias outras. E aí, ele vacalha aqui embaixo. Saudações ambiparianas, é isso aí. Luizão chutando nos ovos do pessoal, da galera vendida. Então, eu acho que tem... qual é o lance? Se você parar para pensar, o apocalipse que vendem é um apocalipse muito vinculado a descontrole fiscal, é um apocalipse muito vinculado a aumento de juros, é um apocalipse muito vinculado a não controle da inflação, que eu não vejo como cenário. Obviamente, a gente vem comentando conscientemente aqui, mostrando que o cenário, pelos dados que são entregues, vão em outra direção. Mas se você vê o que é vendido, é muito com base, descontrole fiscal, juros, juros, inflação, certo? Todos eles interligados, mas basicamente essa é a ideia que vendem aqui no Brasil nesse momento, incluindo Estados Unidos, certo? Se você acredita nessa ideia, na ideia apocalíptica ali, você tende a se afastar de operações que têm algum nível de alavancagem, que dependem de consumo, que dão crédito, certo? Você tem ali a Lojas Renner com a Realize, você tem o Grid dependendo de clientes como o mercado, e por aí vai, que depende de consumo, infracommerce, também vinculado a... Você falou, Leandro, com consumo. Então, assim, não sei se varejo, mas tudo que tiver vínculo mais próximo com o consumidor final, você vai acabar tendo algum nível de medo mais exacerbado, certo? E você vê efeitos claramente de pressão negativa no consumo, vamos chamar de depressão do consumo. Quando você olha operações como o PET, por exemplo, bem específica, a Mobley, você vê isso claramente também, que a depressão do consumo ali não deixa ela atingir, nesse momento, um nível de ganho de escala, que é um incômodo, que é um problema consistente ali, até a hora que deslanchar é algum incômodo. Então, assim, é natural que se a ideia toda é que isso vá piorar, se você está vendendo a ideia de que isso vai piorar, esse tipo de operação vai tender a ter uma... a ser afetada mais negativamente no que tem a demanda pelo título e por conseguinte o preço, certo? Aí o injusto, não injusto e blá, 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 não sei o que, aí outros 500. Mas claramente, se você olha esse tipo de relação de redução de consumo, você não vai ver infraestrutura elétrica, certo? Porque não vai, as pessoas não vão... O efeito ali é muito menor numa distribuidora, numa geradora, transmissora de energia, do que seria, por exemplo, numa operação em que eu escolho, eu vou lá comprar meu tênis ou não vou comprar meu tênis? Eu vou comprar comida X para PET ou Y? Eu vou comprar Z-Dog, que é cara para caramba, ou eu vou comprar um negócio mais de leve? Então, a escolha do consumidor que é afetado diretamente por essa parte mais apocalíptica é justamente o que vai se afastar das operações mais óbvias, certo? Então, sim, claramente você vai ter um efeito mais negativo em cima de operações que estão mais vinculadas à parte que deve ser mais afetada pelo apocalipse que estão vendendo, que é o consumidor. Então, sim, a gente naturalmente vai ter algum nível, imagino eu, de maior repulsa do investidor a esse tipo de operação. Eu vejo como zero racional, por quê? Porque o que estão vendendo... Não é porque as operações não são afetadas, é porque o que estão vendendo como apocalipse na minha cabeça não procede. E a gente está vendo. Tempos atrás venderam, a recessão nos Estados Unidos. Recessão, 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 não aconteceu. Aqui no Brasil, não aconteceu. Então, assim, eu acho que a leitura que se faz do cenário econômico é uma leitura sem base. A decisão que eles estão tomando de se afastar de operações que estão ligadas ao consumidor é racional desde que a premissa esteja certa. Mas eu não vejo a premissa como certa, nem vagamente. A gente tem uma inflação que tem uma continuidade de arrefecimento, por mais que devagar. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem nos Estados Unidos agora com a pressão do uptick ali, do aumento leve no desemprego, pressionando para eles começarem a pensar seriamente em cortar juros. Por quê? Porque desemprego não é um negócio que dá uma aliviadinha e você muda os juros e ele logo baixa. Não, não. Desemprego, quando começa a pegar velocidade, você começa a ter um problema. Você começa a ter mais desemprego, você começa a ter menos renda disponível, menos consumo e mais desemprego e por aí vai. Então, para evitar que esse tipo de coisa vire uma bolha, você tem que começar a pensar em reduzir juros logo. Porque aquilo ali, outra coisa é que você tem um efeito retardado, tem um lag para os juros desse momento afetar o futuro. Então, olha, aquilo ali começa a colocar uma pressão no Fed para reduzir juros. Então, o que eu acho aí, a lógica deles de querer se afastar dos ativos que têm vínculo com o consumidor não é uma lógica irracional. O problema é que eles estão fazendo isso com base em uma leitura da economia que não procede. Esse é o ponto, certo? A premissa está errada. Não é a lógica pós-premissa que está errada. Dada a premissa, faz sentido se afastar de varejo, vínculo direto com o consumidor. Mas a premissa está, na minha visão, pelo menos com base no que eu vejo consistentemente, está muito incorreta, certo? A gente viu isso acontecer 300 vezes. Uma coisa é entender o funcionamento de operação de varejo. Outra coisa é querer extrapolar e achar que entende economia. Não entende, não entende. Não entende porque economia não é trivial, certo? Não é à toa que é uma faculdade, não é trivial. E aí quem fez economia vê as coisas de um jeito um pouco diferente. No meu caso, que fiz economia, que prestei economia, cursei economia, você vê diferente. Então, assim, até agora a gente tem visto, confirmado o que tem sido falado aqui no canal com relação à dinâmica econômica, macro, micro e por aí vai. Então, o meu problema ali não é... O problema é que quando você escuta propagado conscientemente a premissa que está errada, a lógica que vem depois não está incorreta, certo? Se você acredita que o prédio está pegando fogo, não é irracional você pular do 13º andar. O irracional é você pular do 13º andar com a premissa errada. Esse é o problema. O problema é que estão falando que o prédio está pegando fogo e o prédio não está pegando fogo. E a galera está pulando do 13º andar sem sentido. Esse é o ponto. Então, a premissa é que está enganada. E aí eu acho que sim. Eu acho que tem um efeito mais pesado, mais exacerbado com ativos que têm vínculo direto com o consumidor. Por causa do que eu expliquei aqui um pouquinho antes.